E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1, você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá, amigos! Começando mais um vídeo na Central dos Videntes, vou mandar pra vocês previsões impactantes e novas da nossa querida astróloga Marici Vogel. Previsões astrológicas que vão dar o que falar, não só pro Brasil, como pra todo mundo. Peço que assistam até o final e roda o vídeo aí. Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Por que que eu estou fazendo essa videogravação, né? Bom dia, bom dia! Pelo seguinte... Oi, gente! Márcia, tudo bem? É o seguinte, muita gente tá me pedindo a simpatia de vender casa, de vender residência. Eu vou... Vocês escrevam, porque eu vou passar agora essa simpatia. A maioria dos meus clientes que fizeram a simpatia venderam a casa ou apartamento. Não serve pra vender fazenda, escritório, mas imóvel sim. Então, em especial, se você é touro, ascendente touro, capricórnio, vamos dizer, está mais favorecido. Touro, ascendente touro, capricórnio, virgem também. Deixa eu ver quem mais está favorecido pra essa simpatia. Sagitário, sagitário e aquário. Então, vamos lá. Vocês têm um prato branco em casa, normal, né? Prato branco usado em casa. Vocês vão comprar a imagem de São José. Pois é, a imagem de São José. Comprou a imagem de São José, vocês colocam no prato branco. Faça com fé. Teve um cliente meu, que ele fez a simpatia. Ele falou pra mim assim, ai, Maricinha, mas tem oito apartamentos pra vender no meu prédio. Eu falei, faça com fé. Passou o mês, ele me escreveu, vendi o apartamento. Eu falei, uau. E tem cada história, assim, absurda. Essa simpatia vai pro Texas, vai pra onde vocês puderem imaginar. Então, assim, vocês colocaram a imagem de São José em cima do prato branco. Vocês compram uma lata de azeite pequena, por favor. Acabou. Então, o São José tá em cima do prato branco. Vocês vão pegar, conversar com o São José, pegar e vai com dois fios de azeite, que vocês vão abrir a lata e falar, São José, por favor, eu tenho urgência. Eu preciso vender essa residência, esse apartamento. Terreno não serve, gente. Escritório também não. Aí vocês dão duas voltas apenas, não vai inundar o São José. Você dá duas voltas apenas no prato onde está o São José em pé. Pedindo com toda humildade e fé. Eu preciso vender essa casa, essa residência, por favor, me ajude. Bom, aí vocês fizeram isso. Descarta a lata. Descartou. Por isso que eu falo que é uma lata pequena. Aí vocês vão. Uma porta da prateleira da cozinha, vocês vão colocar o prato com o São José em cima e com o azeite que tá só duas voltas de azeite. Coloca lá. Não mexe mais. Nem você, nem teu marido, nem tua empregada, ninguém. Fica lá. Quando vocês venderem o imóvel, vocês pegam o prato, o São José, coloca numa caixa e vai numa igreja próxima aonde tá a residência. Aí você vai, entrega pro padre mil, mil e quinhentos reais como agradecimento à graça atendida. Faça com fé sim. Olha, procedimento cirúrgico, se for estético, eu não faria até 3 de setembro. Porque vem nos dar retrógrano, gente. E outra coisa, esse é um período difícil pra relacionamento. E não é só relacionamento amoroso, é também parceria de negócios. Tem que esperar 3 de setembro. Porque agora a coisa não tá fácil. Então, essa coisa de sair do emprego, encarar uma jornada autônoma, eu esperaria 3 de setembro. Então, gente, vocês entenderam a simpatia da venda de imóvel, por favor? Entenderam? Olha, essa simpatia não é pra vender escritório, posto de gasolina. É mais pra vender residência. Pra vender carro. Eu vou tentar. Eu nunca fiz de vender carro, mas tenta. Só que você vai, você não vai poder colocar o São José Lerinho no teu carro. Como é que vai fazer? Então, quando vendeu o seu imóvel, seja por 100 mil, por 500 mil, não interessa. Como agradecimento, você tira a imagem de São José, o prato, numa caixa. E dá 1.000, 1.500 reais pro padre, pra alguém que tá cuidando da igreja. Tá? Simpatia pra comprar imóvel, eu realmente não tenho, mas eu tenho pra vender. E olha, é cada história que eu fico até boba. Vou contar uma história pra vocês. Esse cliente meu, tá? Multimilionário. E falou assim, eu tenho que vender minha casa. Aí ele falou pra mim, eu tava em Miami, eu falei assim, Ah, Maricinha, mas a minha casa não é fácil de vender. É milhões de dólares. Mas a esposa dele fez a simpatia. E ele vendeu a casa dele, acho que três meses, pro cubano, dono de comida congelada. É a maior fábrica de comida congelada na Flórida, o cubano. Comprou. Tá vendo? Então, assim, nada é impossível se vocês fizerem com fé pra São José. Tá? A parte de saúde, comprar um negócio agora, não. Eu já falei isso pra vocês, gente. Daqui pra 3 de setembro, você olha a papelada, mas não vai comprar agora. Nem negócio, nem apartamento. Vender, ok. Comprar, não. Você pode comprar depois, ver que tem um problema depois. Tá bom, gente? Já falei que agora você começa a fazer uma pesquisa. Mas comprar negócio, não. A partir de 3 de setembro, vocês compram. O Twitter, eu tô meio, sei lá, esse Twitter aí qualquer hora vai me bloquear. Eu dei um tempo pro Twitter, tá, gente? Gente, eu vou pensar em simpatia de posto de gasolina, tá bom, gente? Vocês querem que eu deixe a live gravada? Porque foi assim umas 500 pessoas me pedindo a simpatia de vender imóvel. Vocês querem? Bom dia, queridos. Já não tô mais na Turquia, já deu. Então, vamos lá. Simpatia pra vender imóvel. Simpatia pra vender imóvel. Simpatia pra receber dinheiro. Tem, tem sim. Se é dívida, né? Bom, vou deixar gravado pra vocês. É também uma quarta-feira, 10h20 aí, né? Então, faz isso. Compra a imagem de São José, coloca no prato branco uma lata de azeite pequenininha. Decidi futuro de casamento agora, espera até 3 de setembro. Tô falando. Caramba, hein, vocês? Tá? Eu acho que... Outra coisa. Agora, essa fase que Vênus tá retrógrado em Leão, vocês podem ter o ego ferido, traições, as expectativas da pessoa não corresponder pra você. Vocês podem também ter expectativas que, né? Então, é uma fase de relacionamento, não é pipoca, não. Daqui pra 3 de setembro, tá? Eu vou tentar fazer agora. Eu não fiz a live de câncer, porque não tinha gente suficiente. Vamos ver. Se tiver gente suficiente, eu faço de leão. Tá bom, gente? Beijo pra todo mundo. E eu vou deixar, então, como é que fala? Lá no Insta, tá, gente? Beijo. Oi, pessoal. Vamos lá. O assunto é o seguinte. Eu entendi que vocês gostaram da simpatia. Boa tarde. Mas, assim, eu não sou uma fábrica de simpatias. Eu quero deixar isso claro pra vocês. Se eu lembrar de outras situações que favorecem vocês, óbvio que eu vou falar. Mas, assim, eu vou dizer que dia 5 e dia 7 de agosto são os melhores dias do mês, tá? Isso eu nunca falei pra vocês. Outra coisa. Você aí. Se te chamarem de louco, de louca, principalmente se você é Ares, Leão, Sagitário, Libra, Câncer e Aquário. Te chamaram de louca? Você fala, nossa, obrigada, hein? Sou mesmo. Porque é o seguinte. Sabe quem é normal? Normal é aquela pessoa que você não conhece direito. Aquela é normal. O resto. Ninguém é normal. Eu quero que vocês entendam isso. Então, falou que é louco, eu acho que é um... Tá me elogiando. Entendeu? Bom dia, bom dia. Então, vocês entenderam que dia 5 e dia 7 de agosto são os melhores dias. E o que que tá acontecendo agora? Vênus está retrógrado no céu. Vocês lembram que eu falei que Vênus está ligado ao Banco Central americano? O que que aconteceu? Quatro dias depois, ele levou a taxa de juros. Entende? Porque isto é estudo. Então, eu sabia que subiu a taxa de juros americana. Mas o importante é o seguinte. Esse Vênus retrógrado, que vai até 3 de setembro, tá ligado às mulheres. E o que que aconteceu já com aquela cantora cineática? Ela se matou. Porque o menino dela se matou com o Vênus retrógrado também. Quando aconteceu a morte do filho, foi em janeiro. O Vênus estava retrógrado em Capricórnio. Mas o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Não tomem nenhuma decisão importante agora pra vender é diferente. Mas pra comprar, pesquisa, vê direito. Decisão de casamento. Eu acho que vocês vão empurrando com a barriga. Chega dia 3 de setembro, aí tá tudo ok. O que que vocês estão perguntando? Bom dia, bom dia, boa tarde. Então, assim, chamou vocês de louco, de louca? Ai, olha, eu ganhei o dia, sabia? Sabe por que que eu tô falando essa questão de chamar de louco? Porque o sol, que a gente agora está sobre o signo de leão, o sol é o que deixa a gente inteiro. É o sol. O sol é, vamos dizer, o grande epicentro de tudo. E se a gente não tem o sol integrado, a gente tá desintegrada. Então, esse período que o sol tá em leão, a gente tem que ser criativo, a gente tem que se impor. O orgulho, ok, mas tem que também deixar um pouco o orgulho de lado. Vaidade é legal? É, tingia todos os cabelos pra vocês. Mas, assim, com medida, nada em excesso. Eu vou tentar lembrar de outras simpatias pra vocês. Depressão tá acontecendo demais, infelizmente. Nós estamos atravessando, no mundo, uma fase difícil, econômica. Mas, a gente tem que se reinventar. A gente tem que... Nodo lunar norte, sul, em leão, não é a questão. Agora, eu tô falando do sol. O sol está em leão e Vênus está retrógrado em leão. E vai ficar. Então, assim, se você tem Vênus em leão, se você é leonino, se você é ascendente leão, isso atinge muito mais você. Olha, os nodos lunares vão estar em Libra e em Áries. E vão ser. Áries vai pedir assim. Eu não aguento mais você. Ou você faz isso. A gente vai ter que ter coragem de falar o que a gente tá engolido. Porque Libra, sempre que é a diplomacia, Libra é o relacionamento. E agora é uma fase de você se colocar em primeiro lugar. Oi, bom dia aí do Rio Grande do Norte. Então, assim, vivos leoninos. Olha, não existe essa coisa de signo um tamanho único. astrólogo, astrólogo que fica postando. Ai, virgem assim, Libra assim, é besteira. Porque cada pessoa tem uma jornada pessoal. Vai dizer que virgem é organizado? É, eu sou mal bagunceira. E agora? Eu sou virginiana. Tem nada a ver. Então, esquece o que os outros astrólogos falam. A gente tem que ver cada mapa individual. E o que acontece? Tem que ver o planeta, o regente, se ele está com dignidade, que aspectos que ele faz. Não é essa coisa aí de comprar um livrinho e achar, não, gente, é muito complexo, tem muitas camadas. A astrologia é quase uma cebola, cheia de camada. Bom, o importante é o seguinte. Essa live foi para falar que eu não tenho simpatia para casamento, eu não tenho simpatia para vender fazenda, eu não tenho simpatia, não tenho, eu não sou uma pessoa que, vamos dizer, me especializei em simpatias. Eu uso astrologia para isso. E a de São José realmente funciona. Tá? Então, vocês que têm imóveis para vender, façam isso. Boa tarde aí, gente. Então, a gente está vivendo uma fase que o comportamento humano está um horror, um horror. Então, assim, não liga. Te xingou no trânsito, tua sogra te xingou, teu filho te xingou. Que bom, que beleza. Porque está sim. As pessoas estão agressivas, as pessoas estão, não estão gentis, né? Eu vou deixar essa live salva se vocês quiserem, porque é uma live, mas um bate-papo chique. É que, eu assim, eu gosto de duas coisas nessa vida, óculos e e-sharp. O resto não tem a menor importância. Então, mas olha, está cheio de... Minha filha fala, mãe, tem um monte de astróloga aí, cheia de óculos. Eu falo, deixa. Então, me copiando está ótimo. Não tem problema. Eu não tenho problema nenhum em me copiar. Mas a original sou eu, né? Gente, vamos falar o seguinte. Você é leão. Cuida do que... Nesse momento é importante para você. Se você é leão com leão, você vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua aparência, do seu comportamento. Olha, a partir de 3 de setembro, gente. As pessoas estão... Olha, é grosseria no trânsito, é grosseria no avião, é grosseria em hotel, é uma coisa horrorosa. E olha, é mundial isso, hein? Não pensa que é só no Brasil, não. É um horror. Olha, o que eu vou dizer agora é que os peixes, com Saturno em peixes, eles vão ter que colocar limites. E é difícil para peixes colocar limite. O mar tem limite? Não. Mas peixes vão ter que colocar limites nele e nos outros. Entende? Outra coisa que está acontecendo, muita gente passando mal. No voo, no meu voo, três pessoas passaram mal. Uma eu até pensei que ia pifar, porque a pessoa desmaiou. Então, assim, a nossa saúde está frágil, nós estamos fragilizados. Entendeu? Mas, olha, está assustador de viver em tudo que é lugar. Não pensa vocês que é só o Brasil, não. É geral. Essa insegurança existe no mundo todo. Vou deixar a live, Sal. Eu fiquei, estive na Ilha da Fantasia, mas agora estou na realidade. E já vou voltar a atender, apesar de estar com tendinite, com não sei o que é aqui. Mas faz parte. A gente não pode também ter pena da gente e achar que só a gente sofre, que só a gente... Tudo acontece comigo. Olha, tudo acontece comigo, mas mesmo assim, eu não vou desistir. Vocês não fazem ideia do que já me aconteceu. Eu já não caí no buraco, eu já não contei para vocês. E outras coisas mais. Mas e daí? A gente tem que ter resiliência e se superar. Meu Deus do céu! Eu atendo certos clientes que falam, nossa, tudo acontece comigo, mas acontece com todo mundo. Não vem, não tem ninguém aqui no planeta Terra que veio conto de fadas. Já falei para você o que as princesas passam. Né? Então, o peixe está sofrendo agora? Está. Está. Tanto é que coloca lá 45 minutos também. Peixes está sofrendo e acendente peixes também. Mas assim, mágica, a gente não existe. Vamos fazer caridade, por favor? A caridade que você faz para quem você não conhece, ela é muito mais forte do que a caridade que você faz para quem você conhece. Então, vamos fazer caridade. Faz voluntariado, dá um caderno, dá um lápis, dá um quilo de arroz, não importa. mas dê, se você não for generoso, o céu não vai ser generoso com você também, não. Ah, não vai. Temos que ter generosidade, grandeza de alma. Previsão mundial? Olha, enquanto esse Plutão estiver no último grau de Capricórnio, que eu considero a igreja, vamos ver o que vai acontecer ainda com esse Papa. Vamos ver, né? Vamos ver... Aí, que bom que você distribuiu os cinco marmitas, eu acho isso o máximo. Né? O importante é o seguinte, a gente precisa, a nossa alma tem que passar por uma jornada. e outra coisa, música é muito importante, porque a gente se transporta na música. Ah, não importa que o Houston está falando, eu vou te amar para sempre, mas aquilo faz bem para a nossa alma. Então, escutem música. A música é... tem até o poder de cura, tá bom? E assim, eu vou fazer live provavelmente de leão se eu tiver pessoas suficientes, tá bom? Shabbat shalom, Lilian, e eu vou deixar aí gravada para vocês. O importante é isso, somos todos loucos e uns mais, uns menos, mas não existe ninguém normal nessa vida. Quem falar, aquele é normal, é o que você não conhece. Tá bom? Aí, a Elisete, música é tudo de bom, é tudo. eu ainda não vi a regência de 2024. Esse ano, a gente está sendo regido sub-regência da Lua, tá? Mas agora, a gente está tendo uma fase forte das mulheres. Para o bem e para o mal, as mulheres estão se destacando, tá? Não vamos falar tudo difícil, vamos falar tudo desafiador, tudo vai melhorar, são ensinamentos que eu tenho que passar. Vocês acham que para mim está sendo fácil? Eu não consigo nem escrever, gente, e eu, mapa astral, eu tenho que escrever. Você já viu isso? Eu com essa munhequeira aqui e com o ombro doendo? Então, é? O que vai fazer? Se os planetas estão querendo que eu tenha isso, tudo bem. Podia ser pior. Pare e pensa, podia ser pior. Tá bom? Eu não tenho opinião do E.T. Eu acho que existem vidas além do planeta Terra, isso eu tenho certeza. Um beijo enorme para vocês. Uma boa sexta. Tchau. Bom, amigos, vou deixar os contatos aí da nossa querida astróloga Marice Vogel na descrição. Peço que vocês deixem um like que ajuda muito, inscreva-se aqui neste canal, compartilhe este vídeo com um ou dois amigos e até mais. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos, produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui ou através do link da descrição. e o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil. Tudor.